Quero cumprimentar aqui nossa grande companheira, amiga, Rita, que hoje é nossa anfitriã, sempre militante aí na causa da mulher. Quero cumprimentar também Cebolinha, a Geisla, que muito trabalharam aí, tanto na eleição passada, como agora estão trabalhando em prol da mulher, e doutor Railton e Teófilo. Em nome delas, eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Eu quero dizer para vocês que quando a gente pensa em mudança, tem que pensar em todos os sentidos. Mudar, avançar, sempre para melhor. E para avançar melhor tem que ser, com doutor Teófilo e doutor Railton, duas pessoas competentes, experientes, mesmo com a juventude, bastante experientes, um médico, um advogado, e que tem muita transparência, bom caráter, e que vocês podem ter certeza que João Molevade realmente vai mudar para muito melhor, com muitas conquistas. E hoje eu quero direcionar a minha palavra a vocês, mulheres. Eu quero pedir para cada uma de vocês serem multiplicadoras de ideias e de voto. E pedir a todas essas mulheres, em cada canto, que vocês passarem, que votem no 45. Votem no doutor Teófilo e doutor Railton. Porque com certeza eles vão trabalhar políticas públicas para acabar com a violência doméstica. Eles vão trabalhar com políticas públicas para ter uma saúde de melhor qualidade. Uma educação também de melhor qualidade. Que os filhos de vocês possam ter uma escola de tempo integral. Que vocês possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que eles estão bem cuidados. E que esses professores, doutor Teófilo, doutor Railton, principalmente as mulheres, que a maioria dos professores hoje, são 95%, né? 95% são mulheres, que possam ser bem remuneradas. Serem reconhecidas pelo seu trabalho. Porque é tudo para nós. É a nossa principal bandeira do PDT. E eu acho que deve ser de todos os partidos, de todo cidadão, de toda cidadã. Sem educação, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, eu desejo a vocês muito sucesso, saúde nessa caminhada. E cada uma e cada um de vocês possam sair daqui convictos de que esses dois vão mudar realmente João Molevade. E vamos no 45, avança Molevade. Um abraço.